Nós não temos presidente da CBF, nós não temos técnico, nós não temos time. Gigantesco desrespeito. José Mourinho já falou sobre a decisão de ser treinador da seleção brasileira e o Galvão Bueno deu a dica dele e o Lucas Moura ainda falou como é que é ser treinado pelo José Mourinho. Olhem só, pessoal. Sou Brasil e eu não sou severo se não é vero. Te digo veramente, se não sou severo se não é vero, porque comendo não é no parlato. E eu é o meu procurador, o deto, fino ao momento em que... Está a falar limpo. Basicamente, José Mourinho está a dizer que pode ser verdade ou pode ser mentira sobre a chance dele ser treinador da seleção brasileira e que ninguém ainda falou com ele, mano. José Mourinho já está a acontecer a mesma dança que aconteceu com o Ancelotti. A minha dúvida é, será que isso vai ser só mais uma dança? Será que isso vai ser só mais um momento de falar, de falar, de falar? Ou vai ser mesmo algo sério que vai se concretizar? Tipo, José Mourinho vai acabar por treinar a seleção brasileira como o Ancelotti devia? Ou depois vai me assustar? A internet está fazendo muita piada, mano. José Mourinho com a seleção brasileira vai fazer um golo, trancar totalmente a equipa, mano. E fechar o time, mano. Os brasileiros estão a hypar muito o José Mourinho. E muita gente está a dizer que o José Mourinho vai ser o tipo de retranqueiro, retranqueiro, super retranqueiro se treinar a seleção brasileira. Vai ganhar jogos com 13% de posse de bola e dois remates na baliza, mano. Aqui diz que José Mourinho é o alvo principal da CBF, mano. Agora todo mundo quer saber se a CBF, sim, declarou esse interesse. José Mourinho tem a prioridade de renovar o contrato com a Roma. E apesar do nome dele estar muito, muito, muito na imprensa brasileira, mano. José Mourinho. O Brasil está a pedir demais, José Mourinho. Ninguém me procurou. Aqui diz, ninguém me procurou ou é o meu agente do Brasil para ser o novo treinador da seleção brasileira. José Mourinho já está a falar as suas dicas sobre a seleção brasileira. Enquanto, para vocês, José Mourinho é uma boa. O estilo de jogo dele vai prejudicar o Brasil, vai melhorar. O que pode acontecer, mano? E olha só que o Galvão falou sobre isso. Vem me garantindo faz tempo. Não, tem contrato sim. Contrato fica dentro da pasta do Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF. Para que ninguém veja, não sai dali. Mas tem contrato. Cadê? O que tem agora é o contrato. Do Antelote. Com o Real Madrid. E até 2026. Temos dois técnicos interinos. Mas é pior do que isso. Quem cuida da seleção brasileira, a CBF? Quem escolhe o técnico? Nós não temos presidente da CBF. Nós não temos técnico. Nós não temos time. É uma vergonha total e absoluta. Por que não temos presidente? Porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento do Edinaldo Rodrigues. E que José Piedis, presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, fique na presidência interinamente para convocar eleições até o fim do mês de janeiro. Então, não temos presidente, não temos técnico, não temos time. O que temos é um gigantesco desrespeito à seleção brasileira. De tantos e tantos craques. A seleção, penta campeã. Campeã em 58, 62, em 1970, em 94 e em 2002. Campeã, bicampeã, tricampeã, pétracampeã, pétracampeã. Olha só o que esses homens do futebol fazem na seleção brasileira, a história. Como eles estão sujando. O Mourinho, cara, impressionante. E o Conte também tem essa linha de olho no olho e tal, de falar. Só que o Conte é um pouco mais resguardado, um pouco mais na dele. O Mourinho era mais da resenha, de chega e conversa, falar de outras coisas. Nossa, nem me ajudava. Então, pois é. O que a imprensa fala, cria dele, a imagem é totalmente outra. Mas ele, pô, chegava, conversava da história da vida dele, dos outros clubes, como ele começou. Então, assim, bati um papo tranquilo. Então, me dei muito bem com ele, a relação que eu tinha com ele. Até pelo idioma também, né? Facilita bastante, né? Então, mas a relação é muito boa. Então, ele vai chegar e vai falar na cara. Então, se você for, pô, modinha e tal, não sei o que. Se você não gostar de ouvir umas verdades, aí tá bom. Aí você vai odiar o cara. Agora, se você falando. Porque hoje em dia, não só no futebol, na vida, né? Os caras te falam uma verdade e você já fica, não sei o que e tal. Esse cara aí tá uma besteira. Agora, quando você sabe olhar pra dentro de você e fala assim, mano... Autocrítica. Autocrítica, exatamente. Mano, o cara tem razão. Ele falou os negócios pesados ali, mas ele tem razão. Então, muita gente diz que o José Mourinho pode trazer o espírito que tá faltando na Seleção Brasileira. Me diz se você também concorda com isso. Porque muita gente, pra um cargo só, pouquíssimos treinadores querem. A Seleção Brasileira é uma pressão imensa. E ninguém sabe, na verdade, quem vai treinar essa Seleção. Valeu, até o próximo vídeo aí. E aí